Ex-Joia Colorado vai disputar a segunda divisão do Campeonato da Coreia do Sul na temporada de 2023. O meio-campista Wanderson Ferreira de Oliveira, mais conhecido como Valdívia Pouco Lindo, decidiu se aventurar no Geonão Dragões. Na última temporada, Valdívia defendeu as cores do Cuiabá pela Série A do Campeonato Brasileiro, mas acabou tendo o contrato rescindido antes do fim da competição. Segundo Cristiano Dresch, vice-presidente da equipe do Mato Grosso, o clube precisava de jogadores com vontade de vencer. Depois da trágica saída do clube matugrossense, Valdívia usou as redes sociais para rebater as declarações de Drescho. Me chama de ruim, mas nunca faltou, empenho, vontade de vencer, dedicação, respeito, caráter e profissionalismo. Um dos grandes motivos da decepção da direção do Cuiabá, fica por conta da campanha ruim do time no Brasileirão. Apesar de se manter na elite até a última rodada, o auriverde da baixada disputava ponto a ponto para evitar o rebaixamento para a Série B. Sem clube desde então, o Pouco Lindo vai disputar a K-League 2 em 2023 para tentar retomar os bons momentos que teve no Internacional. O contrato do atleta de 28 anos com a equipe sul-coreana tem validade até o fim desta temporada. Vale ressaltar que em 2022, o Geonon Dragons foi o lanterna da divisão de acesso do país asiático. Valdívia foi revelado em 2013 pelo Inter. Sua última temporada no Colorado foi em 2016, ano do rebaixamento. Depois rodou por Atlético Mineiro São Paulo-Vasco-Auitidade, da Arábia Saudita e Havaí, até chegar ao Cuiabá em 2022. Segundo o portal Transfermark, Valdívia disputou 281 partidas na carreira, marcou 32 gols e deu 19 assistências. Tchau! Tchau!